Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare e provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare e provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Um grupo mostrando um por meu coração Obrigado.